Tu és divina, graciosa, escatua, majestosa Do amor por Deus esculturar E formada com o arto da alma A mais linda flor, sem mais atibolou O que na vida é preferida pelo beija-flor Se Deus me fora tão clemente Aqui neste ambiente de luz Formada numa tela de lumbra de vela Teu coração junto ao meu Laziado, pregado e crucificado Sobre a rosa e a cruz da fã de peito teu Tu és a forma ideal, a estátua magistral Ou a alma perenal Do meu primeiro amor Sublime amor Tu és de Deus a soberana flor Tu és de Deus a criação Em tudo coração sepulta a sua mão O riso a fé adora em santa luz solente Cheio de sabor Em vozes tão dolentes como um sonho em flor És lácte, estrela e mãe da realeza És tudo, enfim, que tem de belo em tudo Resplendor da santa natureza Perdão Perdão Se ouço confessar o tio e de sempre amarte Ô flor Meu peito não resiste O meu Deus o quanto e triste A incerteza de um amor que mais me faz esperar E esperar Em conduzir-te um dia ao pé do altar Chorando Aos pés de unipotente Empreses comoventes Te dou E receber a unção da tua gratidão Depois de remir meus desejos Beijos Em nuvens De beijos Sei de envolver-te Até meu padecer De tudo venecer